Então pessoal, tava aí ó, quando o meu irmão mandou instalar essa direção hidráulica, a correia dava certinho. Com o passar do tempo, ela foi elaciando, ela foi ficando floxa, até que começou a cair. Agora essa semana eu fui dar uma volta com ele, caiu a correia e aí eu fui lá e tirei todas aquelas arruelas que ficam aqui, entendeu? No meio ali ó, lá dentro, ó, tirei tudo. Ficou justinho, no caso a correia era pra ter esticado, né? Só que mesmo assim ela ficou muito floxa. Aí eu bolei, né? Pensei aí em fazer um tensionador. Eu já tinha essas chapas aqui, aí solda e não saiu de primeira, pode ver ali, deixa eu clarear, ó, tá vendo? Então eu cortei aqui ó, tipo em V, né? Podia ter melhorado a pontinha, ter feito mais arredondado, mas assim tá bom, acredito eu. Um parafuso aqui, cortei ali ó, com a esmerilhadeira, também não ficou um corte 100%, prendi de volta com os dois parafusos. Então essa chapa ali, ela é inteira, deixa eu soltar a luz aqui, peraí. Olha lá, ela vem lá do rolete, né? Do rolinho lá, ó, do tensionador, aqui. Uma peça inteira, de fora a fora, ó. Tive que cortar meio na diagonal, tá vendo? Aí essa parte de baixo, eu soldei uma chapinha, né? Daquela onde tá os parafusos lá, até nessa de fora, pra ficar segura. E aqui eu tinha soldado essa uma em cima aqui, ó. Ela ficou bem pertinho também, eu vou ligar agora, vou tá ligando lá pra fazer o teste, ver se não vai pegar ali. Só que na hora que eu fui apertar, ela soltou ali a solda, tá vendo? Olha lá, ela soltou lá dentro. Então, qualquer coisa, eu pego o martelo aqui, dou umas batidas e faço ele cair aí pra dentro. Ou, né, descer um pouquinho mais ali, pra correr e passar a livre aqui. Eu acredito que não vai pegar. Mas, só fazendo o teste. E vamos pro teste. E vamos pro teste. E vamos pro teste. Não, pessoal, como vocês viram, aí deu certo. Até depois eu acho que dá pra inverter ali, ó, pra ela ficar mais no centro. Essa luz aqui, peraí, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, se eu inverter, né, colocar essa parte aqui pra lá e aquela de lá pra cá. Pra correr, ela vai ficar mais no meio, entendeu? Que ela, a polia vai encostar quase aqui, tá vendo? Ela encosta quase lá, ó. Então, se eu encostar ela... Aí, agora, assim, ó, tá vendo? Ela fica encostada lá. Se eu inverter ela, ela vai encostar aqui. Então, a correia vai ficar mais no meio, assim, entendeu? Acho que vai ficar mais legal. E um barulho agora aqui dentro desse bichinho aqui, ó. Não sei o que que é. Vou tirar a polia e aí vamos ver o que que é que deu. Porque ele tá fazendo um barulho estranho. Não sei se não é... O rolamento dele. Vou tirar o parafuso aqui, tirar a correia e rodar ele livre. Vamos ver o que que pode ser. Não liga, galera. O rolamento... O rolamento aqui de trás. Foi pro pau. Agora, tem que desmontar o bichinho. Pra poder arrumar. Vou aproveitar, já vou lixar, já vou pintar. Vou tirar a capela aí atrás, ó. Vou dar uma lixada. Pena que esse motor, ele é... Quando foi soldado, tá vendo? Ele é caído pra baixo, ó. Ó. Olha esse lado aqui. Olha lá, tá vendo? Olha a fresta aí, então. Aqui, ó. Essa chapa do motor era pra ela tá aqui, ó. Ó onde que tava embaixo. Ó. Do lado de cá, tem menos, ó. Menos, quase menos, né? Mas olha, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá aqui na borracha, ele tá lá embaixo. Ai, esse daí eu não consigo agora, não. Mas vou tá... Bichando, pintando. Dar uma organizada nesses fios, nessas bobinas aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Aguarde os próximos episódios. Achei que já tava pronta, era só montar no carro e andar. Agora que terminei de fazer aqui, estraga esse daqui. Ai, só Deus mesmo. Mas tá bom. Pelo menos ali ficou filé. Olha isso. Sujou de graxa. Mas tá aí. Vamos arrumar o bichinho. Por favor, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL